A excelência nada mais é do que o amontoado de comportamentos que isoladamente nada tem de extraordinários, mas que em conjunto, quando executados na maior parte do tempo, geram resultado extraordinário. Eslen Delanogari, neurocientista e psicólogo, conversa com o Thales Gomes, que tem que ser feito para construir hábitos de excelência, para transformar as promessas feitas na meia-noite do dia 1º em metas que você irá cumprir esse ano. No cérebro, Thales, vício e hábito é a mesma coisa. Só que a gente chama um vício uma coisa ruim e um hábito uma coisa boa, mas é igual. A minha maior bandeira que eu defendo hoje é que o ambiente, incluindo as pessoas que convivem com você, molda quem você é. Ponto. Entrar nesse flow de constância para de fato transformar numa rotina é super complexo. Digamos que quem está aqui quer falar assim, cara, eu estou convencido, eu quero conseguir praticar meus 150 minutos mínimos ali de atividade intensa por semana, mas cara, eu tento e eu não engato. Como é que eu crio um hábito? Um hábito é um... Aumentar a produtividade e a eficiência do time é o desejo de todo gestor. Com o G4 Skills, o seu time aprende com mentores com track record comprovado, como Thales Gomes, chairman e cofundador do G4 Educação. Até aqui você aprendeu sobre como se tornar disciplinado, utilizar rotinas a seu favor e como construir um planejamento com objetivos e metas. Mas eu vou te falar um negócio. De nada adianta você criar agenda estruturada, definir um planejamento, se você não cumprir com o que você combinou com você mesmo. E é sobre isso que eu vou falar com você agora. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela para testar gratuitamente o G4 Skills. Ou se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time e evoluir os seus resultados. E hoje com um convidado bem especial, um cara que eu sigo o conteúdo dele nas redes sociais, que eu adoro a forma como ele simplifica assuntos complexos. Isso para mim é talvez a maior demonstração de conhecimento profundo, né? A capacidade de simplificar o que é complexo. E ele faz muito bem isso na área da psicologia, da neurociência. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com o Esley Delanhori. Delanogari. Delanogari. Eu falei que era difícil, meu amigo. É um nome chique, é muito difícil. O povo de Caranguá não sabe falar essas coisas, não. Ele vem de Pirapó, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade de 2 mil habitantes. Ele me falou que ele era uma série limitada, porque não dá para nascer mais gente lá. Ganhou da sua, não? A minha ganhou demais. Minha cidade é grande, pô. 30 mil habitantes. Ah, não. Isso aí já é demais. Isso aí já é demais. 30 mil habitantes. Ele é formado em psicologia, mestre e doutorando em neurociência e fundador da clínica BeHealth, do Reservatório de Dopamina e do Viver de Psicologia e o Reservatório de Dopamina, que é um edtech que já atingiu mais de 100 mil assinantes. Parabéns, meu camarada. Obrigado. Eu sei o quanto é difícil quebrar esse número de 6 dívidos de assinantes. E eu queria começar aqui, Ezin, direto ao ponto do que realmente me interessa na conversa com você, que é aprender, de fato, como usar essa bioarmadura que a gente tem aqui ao nosso favor em prol dos nossos objetivos. Então, o quanto que um conjunto de hábitos saudáveis vai influenciar diretamente na minha performance no trabalho? Por que eu te pergunto isso? Porque acreditava-se, eu diria que até o início dos anos 2000, naquele conceito de workaholic, que é eu vou trabalhar 14, 16 horas por dia, eu não vou treinar, eu vou viver à base de, muitas vezes, drogas, álcool e trabalho duro. O modelo Wall Street que todo mundo conhece, né? Tirando a parte da droga, eu vivi isso por muito tempo, assim, durante a construção desse táxi, porque era isso, cara, cada três semanas eu tava num país, eu não tinha rotina, eu trabalhava pra caramba, e eu tinha escritórios em quatro continentes, todo mundo inteiro, então eu meio que falava assim, cara, eu quero dormir o mínimo possível e eu não vou gastar meia hora que seja, né, praticando exercício, treinando, e eu não vou preocupar com o conjunto, porque esse é um momento do all-in, né? O que é, do ponto de vista lógico, até aceitável. Só que, ao longo do tempo, eu comecei a perceber que horas de trabalho, ou seja, horas olhando pra tela, não necessariamente era produtividade, que eu estava produzindo cada vez menos, até que eu bati num limite e eu virei a chave completamente, voltei pra o que eu sempre fui, que é praticamente um atleta, que é treinar bem, que é dormir bem, que é dedicar à alimentação, e eu vi que a minha produtividade melhorou. Mas eu não sei se isso é uma regra, assim, dos pacientes que você já atendeu, de todos os seus estudos que você vêem, qual é o conjunto de hábitos, então, que faz com que a gente consiga extrair o máximo possível, que faz com que a gente consiga ser mais produtivo? Bom, maravilha. Assim, esse conceito, assim, primeiro a gente tem que entender, Thales, que o nosso comportamento, o ser humano, o nosso organismo, de uma maneira geral, ele funciona de forma cíclica. Então, você tem um ciclo, que é o principal deles, que seria o ciclo circadiano, que circula um dia, por isso o circadiano, que é oscilações hormonais do seu corpo que respondem, respeitam o ciclo de 24 horas. O mais comum deles é o sono. O sono é o comportamento que respeita um ciclo circadiano, que é o mais visível porque a gente fica inconsciente, a gente precisa dormir, né? Mas alimentação, sede, ir ao banheiro, alerta, tudo isso também é apetite sexual, tudo isso respeita também o ciclo circadiano. Muitas pessoas associam apenas o sono, mas esquecem que o comportamento oposto do sono é o alerta. Então, quanto mais sujo ou zoado for o seu sono, mais complicado vai ser você conseguir manter um alerta e a tendência é que você recorra a substâncias, como, por exemplo, cafeína ou drogas, propriamente. O problema é que quando você começa a desbalancear esse ciclo, quando você começa a desbalancear essa rotina, não só o seu alerta fica prejudicado, como também as suas áreas do cérebro que envolvem capacidade de tomar decisão. Já foi bastante demonstrado por inúmeros pesquisadores na área do ciclo circadiano, que, por exemplo, pessoas que negligenciam o sono, pessoas que negligenciam o horário de refeição, hoje a gente sabe que os mesmos genes clocks, que estão lá no seu núcleo superquiasmático, no hipotálamo, que são os genes que regulam o ciclo circadiano, esses mesmos genes estão virtualmente em todas as células do nosso corpo. E, inclusive, alimentação no mesmo horário é um dos sinais que auxilia a manter o ciclo circadiano ajustado. Então, comer num horário, comer no outro, hoje não come, hoje eu não almoço porque tem reunião, depois eu não como à tarde, hoje eu almoço às seis da tarde, isso também parece prejudicar esse ritmo que o nosso organismo respeita, que o nosso organismo precisa ter. Então, na medida em que a gente vai se acumulando com o trabalho, eu concordo com você, cara. Eu acho que tem momentos na vida que tem que dar um all-in mesmo e não tem muito o que fazer. Você tem que construir alguma coisa ali num determinado período de tempo, independentemente se isso vai ou não custar um pouco de saúde, desde que você tenha um plano e saiba o que está fazendo, né? Só que chega um momento que pensando a longo prazo, você precisa entender que o sistema vai começar cada vez mais a decair se você não tiver um plano B como você tinha, pode dar um problemão, né? Mas você sabe que hoje em dia eu discordo do que eu concordava, assim, porque se eu fosse voltar atrás, se tivesse uma máquina do tempo e fosse voltar atrás, eu definitivamente não abriria mão de, cara, manter uma rotina de alimentação minimamente saudável, tipo assim... Você tentaria fazer um meio termo? Meio termo e treino eu não abriria mão, cara. Beleza, realmente tinha momentos que era o seguinte, aeroporto, trabalho, trabalho, preciso dormir umas três horinhas, daqui a pouco já tem a próxima reunião. Cara, nem que no aeroporto eu fizesse push-ups como um maluco, eu juro que hoje em dia eu faria diferente, tá? É, é que assim, hoje talvez você passou por aquilo e sabe o valor que a atividade física teria na tua vida. Exatamente. A parada é que assim, cara, um corpo que come bem, um corpo que dorme minimamente, um corpo que se exercita, é um corpo mais propenso a tomar melhores decisões. Cara, tem bons estudos publicados, principalmente numa revista chamada Sleep, por um cara chamado Matt Walker, ele tem um livro intitulado Porquê Nós Dormimos, um livro fantástico, que ele mostra lá que pessoas que, por exemplo, dormem mal ou tem um ciclo circadiano desajustado, você coloca essas pessoas para tomar uma decisão que envolve atribuir valor e critério a duas possíveis direções, essas pessoas se confundem, cara. Imagina isso dentro de uma empresa, para um cara, um gestor que toma bastante decisões. Isso pode acabar gerando uma série de problemas. Então, concluindo a pergunta que você fez, comportamentos que podem fazer com que a pessoa extraia dela o máximo de performance possível. Ter uma rotina de sono, se alimentar minimamente bem, treinar, e aí, cara, treinar, segundo a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, são pelo menos 150 minutos por semana intenso. Intenso, né? Ou seja, pelo menos três dias ali intenso de treinos na semana, o que muita gente não consegue alcançar. Intenso, não moderado, intenso mesmo. Ter agenda, bicho. Acho que é a coisa que a galera mais negligencia, deixar a rotina o mais previsível possível, o mais previsível possível, e executar hábitos que isoladamente nada tem de extraordinário, mas que em conjunto vão gerar um resultado extraordinário. Tem um sociólogo chamado Daniel Chambliss, que ele acompanhou atletas olímpicos por muito tempo, e ele chegou numa conclusão muito legal, ele inclusive é citado num livro de uma outra pesquisadora, um livro chamado Garra, que ele conclui que a excelência, ele tem uma frase muito maravilhosa, que ele diz que a excelência nada mais é do que o amontoado de comportamentos que isoladamente nada tem de extraordinários, mas que em conjunto, quando executados na maior parte do tempo, geram resultado extraordinário. Faz sentido. E ele até cita assim, se você for ver a vida de um atleta, ou muitas vezes talvez a vida até de um empresário, é de sucesso, se você gravar e passar um time-lapse da vida, você dorme nos primeiros minutos, porque é um chato pra caramba, é treino, escritório, casa, descanso, treino, um pouco de lazer, escritório, casa, treino, são comportamentos normais, só que feitos de uma forma tão constante que gera um resultado absurdo. É que eu acho que é muito difícil você conseguir manter constância em tudo na vida, né? Seja relacionamento, seja no trabalho, seja na tua atividade, entrar nesse flow de constância pra de fato transformar numa rotina, é super complexo, né? Então, sei lá, digamos que quem tá nos assistindo aqui quer falar assim, cara, eu tô convencido, eu quero conseguir praticar meus 150 minutos mínimos ali de atividade intensa por semana, mas, cara, eu tento e eu não engato. Então, o que a neurociência fala sobre isso? Como é que eu crio um hábito? Ó, um hábito é um comportamento automático ou semi-automático. Já tiveram pessoas que tentaram quantificar quanto tempo a gente leva pra criar um hábito. Tem até um número, acho que é 21 dias. É, o nego fala disso aí, né? É, mas na verdade o artigo científico mais bem embasado que tem mostra que um hábito, três, no caso a pesquisadora olhou, beber água, comer uma fruta e fazer exercício. Beber mais água, comer uma fruta no dia e fazer exercício. Leva em média 66 dias pra se formar. Só que tiveram pessoas que formaram com 13 dias e tiveram pessoas que demoraram um ano. Aí, analisando o que que diferenciava uma pessoa que formou rápido um hábito de uma pessoa que demorou muito, a ciência conclui que motivação parece que é o fator crucial pra você conseguir criar hábitos na sua vida. Só que aí, Thales, motivação, cara, não é o que a galera acha que é motivação no senso comum, que é ser uma pessoa alegre, que grita pra cima e acorda dando tchau pro sol. O que que é essa motivação? Motivação é você ter um motivo para a ação. Por que que você vem aqui trabalhar, cara? Por que que você não abre mão do seu treino? Por que que você não abre mão da dieta? Por que que você não abre mão dos seus valores aqui na empresa? Você tem um motivo, muito forte, inclusive. Você falou, cara, eu não abriria a mão do meu treino hoje. Eu faria no aeroporto ali umas pranchas, alguma coisa ali pra conseguir treinar. Por que que você faria isso? Porque tem um motivo, cara. Você sabe o valor que esse comportamento tem na sua vida. Então, a pessoa que tá assistindo em casa e não consegue começar, muitas vezes ela não sabe o motivo, ela não sabe o porquê. E aí, como é que a gente consegue criar esse motivo? Motivação, motivo para a ação. Você consegue criar isso acompanhando principalmente pessoas que... Vocês não tiveram esses dias um monte de post lá no G4 com pessoas, um lifestyle, com estilo de vida? Isso aí é extremamente importante pra galera que quer começar a construir hábitos saudáveis, acompanhar pessoas que fazem isso. Um gestor que quer desempenhar bem na sua empresa, viver em meio de gestores. Fazer networking, conversar, ver como é que eles fazem, mas o cara acorda como? Como é que é as reuniões? O que ele faz? Como é que ele se veste? Qual que é a posição dele frente a isso daqui? E você tentar se enfiar com o máximo de força possível dentro de um ambiente que inclui pessoas que façam aquilo que você quer. É muito difícil você ter motivação pra treinar se você mora lá na cidade ou empreender se você mora lá na cidade de 30 mil habitantes que ninguém treina, ninguém empreende. As pessoas só estão, sei lá, no final de semana vão pra praça da cidade beber e ficar de boa. Você vai parecer um alien e aí você desmotiva com o tempo, a não ser que você tenha valores muito fortes. Então você acha que existe esse processo de mimetização de fato do grupo onde eu tô inserido? Com certeza. Essa é a minha maior bandeira, cara. A minha maior bandeira que eu defendo hoje é que o ambiente, incluindo as pessoas que convivem com você, molda quem você é. Ponto. É a minha maior bandeira de todas, cara. Quer dizer então que, sei lá, se eu acredito que, sei lá, eu começo a me relacionar com alguém, essa pessoa tem um defeito ali que eu não gosto, que eu acho que seria um problema, mas o resto é tudo ótimo. Eu falo, não, eu vou mudar esse negócio. Você acredita então que não há mudança? Não tem como eu mudar alguém? Porque eu vou mimetizar o comportamento dessas pessoas? Não, não, mas aí ela pode mimetizar o resto do seu comportamento e mudar nela aquilo. Mesma coisa pra um funcionário, então tá entrando no meu time. Mesma coisa. Eu posso coach algumas coisas ali? Exatamente, você pode, só que aí que tá... Comportamentais, você acha? Comportamentais, só que qual que é o problema? Se essa pessoa fora daqui vive num contexto totalmente diferente da cultura da empresa, você vai ter uma briga muito grande entre o que é o mundo dela fora e o que é o mundo aqui dentro. Entende? Talvez por isso que existe uma incompatibilidade de cultura, muitas vezes, com alguém que você contrata. Aqui dentro é uma cultura empresarial. Exato. O mundo que ela vive com os amigos dela é outro. Exato. Aí aqui dentro é um negócio, ela sai lá, é o contrário. Vai gerar algum tipo de problema. Então... Ou, com o tempo, ela vai se afastar daquela galera lá e começar a ter um estilo de vida mais parecido com você. O que acaba acontecendo, né? Comigo foi muito assim, acho que com todo mundo que eu converso, eu falo, cara, eu acabei mudando muito ao longo da minha vida os meus ciclos porque eles não se adaptavam aos meus objetivos. Cara, não tem como. Começa a ficar pesado pra você. É. Por exemplo, quando você vai tratar uma pessoa que tem problema com vício, com álcool ou com droga, o tratamento inicialmente envolve um tratamento farmacológico, um tratamento psicoterapêutico, mas em casos que a pessoa, de fato, não consegue mudar aquele vício, e aqui só um parênteses, no cérebro, Thales, vício e hábito é a mesma coisa. Neurobiologicamente, os dois acontecem numa região chamada estriado dorsal. Mesmo lugar, um vício. Só que a gente chama um vício uma coisa ruim e um hábito uma coisa boa, mas é igual. Perfeito. Fecha parênteses. Quando a pessoa não consegue tirar esse vício, barra hábito, o tratamento extremo é o quê? Internação. O que é uma internação? É uma modulação ambiental extrema. Você tira a pessoa do ambiente dela à força, deixa ela num outro lugar e espera o cérebro meio que reprogramar, entre aspas, para... E aí o que acontece na maioria das vezes, a pessoa volta para o ambiente e tem recidiva. A pessoa tratou o alcoolismo, foi retirada, foi internada e volta lá para os tios que bebem, para a família que bebe, dá três semanas a pessoa volta a beber. Perfeito. Porque vive num ambiente que todo mundo bebe. Então, cara, a modulação ambiental é extrema. Talvez por isso que algumas empresas, agora realmente eu não sei se é o caso do G4, mas por isso que algumas empresas querem o presencial e não o online. Não, a gente, aqui a gente gosta do flexível, né? Porque a gente acha que tem que ter uma flexibilidade para se adaptar ao que as pessoas pedem, né? A gente faz o nosso modelo aqui híbrido, né? Que você pode trabalhar de segunda a sexta no escritório, sábado e domingo pode trabalhar em casa, está tudo bem. Então, a gente faz esse modelo híbrido aqui, funciona super bem. Mas, cara, então quer dizer que dá para eu treinar soft skills em adultos? Porque eu achava até agora que, cara, soft skill até os sete anos de idade é onde elas constroem. Não, 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 não. Ó, isso é importante, Thales. Até a década de 2000 e... Até o ano de 2005, mais ou menos, tinha um... O que você está falando é assim, ó. Dá para ensinar para um adulto uma soft skill? O que você pergunta é isso. O que eu escuto é... Eslin, a gente tem neuroplasticidade na idade adulta? O que é neuroplasticidade? É a mudança estrutural do seu cérebro frente a experiências. O nosso cérebro é plástico. Plástico é um nome ruim, ele é como se fosse elástico. Até mais ou menos 20, 22 anos de idade, ele é muito mais elástico. Então, você consegue aprender coisas mais rápido. Por exemplo, uma criança de 7 anos, 10 anos vai aprender a falar inglês muito mais fácil que um adulto de 35. Faz sentido. Nem como. E vai aprender sem sotaque ainda. O adulto vai aprender e vai ter sotaque. Faz sentido. Isso também serve para outras habilidades. Quando foram... Os pesquisadores foram estudar isso principalmente em primatas. Eles viram que até 2005 se achava que adulto não tinha mais neuroplasticidade. Ou seja, achavam que passou aquela janela de oportunidade dos 22, 25 anos. O adulto aprendia muito menos e com muito mais dificuldade. E depois se mostrou que, na verdade, o adulto tem neuroplasticidade, consegue aprender soft skill, consegue aprender habilidades procedurais, como andar de bicicleta, dirige um carro, consegue aprender uma nova língua e consegue aprender comportamento mesmo. Só que tem um porém, cara. A neuroplasticidade adulta exige foco. Foco mesmo. Quando você foi estudar... Quando os pesquisadores foram estudar isso em macaco, pesquisador principalmente na área chamada Merzenich, ele viu que macacos adultos, eles conseguem distinguir dois tons, dois sons. Só que eles só aprendem aquilo e o cérebro deles muda a frente àquele aprendizado quando o macaco está focado. E eles viram lá que existe um aumento da cetilcolina, uns neurotransmissores específicos. Fazendo uma translação bem grosseira para nós humanos, seria o equivalente a uma criança, quando jovem, aprender inglês de forma como se fosse uma esponja. Uma criança, cara, tu bota morar nos Estados Unidos e do nada ela vai estar falando inglês sem você saber direito. Exato. É tipo perguntar como é que você aprendeu português. Não sabe, cara. Você só descobriu que falava português. Só vivi o português. Exato. Você descobriu que falava português. Agora, um adulto para aprender uma nova língua precisa foco. Ele precisa sentar, ele precisa falar, essa palavra significa isso. Essa significa isso. Nesse contexto, essa é diferente. Então, eu não uso essa. Tem que exercitar. Dá para fazer, só é bem mais difícil. Bem mais difícil. Então, eu insisto criatividade para um adulto. Eu consigo fazer um adulto não criativo e se tornar criativo. Consegue, mas é difícil, cara. Vai ser complicado. E precisa, de novo, de toda uma modulação ambiental forte. Vai precisar de brainstorming. Um lugar que favoreça isso. Quadro para rabiscar na parede. Sessões para treinar. É possível, mas é mais difícil. Curioso. Porque você conhece algum caso de alguma empresa, algum instituto que faz esse tipo de treinamento e com sucesso? Que eu nunca vi. Não conheço. Eu nunca vi. Talvez seja até uma oportunidade de negócio aí, Thales. Pois é. Porque, sinceramente, uma das coisas que a gente tem aqui para a contratação, principalmente de liderança, que acaba passando por mim isso. Bom, a gente fala, puta, eu consigo treinar o software, mas eu não quero tentar mudar o hardware. Que é meio que isso. Fala, cara, se a pessoa tem os comportamentos socioambientais que eu preciso aqui dentro, os soft skills, se a pessoa tem uma capacidade de aprendizagem muito forte, se ela tem sagacidade, se ela é ambiciosa, então são os três principais valores que eu olho aqui para a contratação de liderança. Se tem isso aqui, o resto, dependendo da urgência que eu tenho por cargo, eu consigo construir. Por exemplo, digamos que eu tenho uma pessoa que tem todos os checks aqui e aí, eu já tive caso disso, a gente está falando de um engenheiro do MIT, mas o cara não é bom de Excel. Bom, um engenheiro do MIT, em três meses estudando Excel, ele vai virar um mestre do Excel. Sim. E eu já passei por isso literalmente, e aconteceu. Então, isso aí dá para fazer. Agora, eu não consigo pegar essa pessoa que é uma pessoa introspectiva e com dificuldade de relacionamento com outras pessoas, o que também acaba sendo algo correlato a esse perfil, e falar assim, não, eu vou transformar essa pessoa num líder, rapidamente. Porque, tipo assim, você falar, em quatro anos eu transformar num líder, pode ser que eu consiga. Agora, eu preciso disso aqui em dois meses rodando, eu vou conseguir fazer isso? Acho que é mais difícil. É, e é mais difícil, só que aí você tem que entender. O jeito que você fala, parece que as duas coisas são de igual tamanho. Aprender Excel e a pessoa passar de introvertida para extrovertida. Só que este daqui, tem vários deste dentro. Por exemplo, a pessoa vai ter que aprender a se expor mais, a pessoa vai ter que aprender, às vezes, a lidar com a necessidade de falar em público. A pessoa vai ter que aprender a receber feedback quando não for legal. Então, é como se tivesse um item aqui, aqui tivesse dez. É um cartucho de itens que a pessoa vai ter que aprender, que está encartuchado em ser mais extrovertido. Não sei se eu estou me fazendo claro. Não, está claro, está claro para mim que existe uma série de disciplinas dentro dessa caixa. Aqui é só aprender Excel. Que são muito mais complexos. Exatamente. Está bem claro para mim que é um trabalho muito mais complexo. Você consegue, mas é muito mais difícil, cara. É bem mais complicado. De novo, trazendo para a realidade do dia a dia, de quem está nos assistindo, que geralmente são empresários, o cara fala assim, bom, beleza, entendi eu consigo, mas esse trabalho não é meu, mano. Preciso de alguém rodando aqui em três meses, pronto. Então, a gente acaba pegando alguém um pouco mais pronto. Exatamente. Mas sim, como você falou, como uma oportunidade de negócio, sei lá, eu vou me colocar do outro lado da mesa, dizendo que eu sou um profissional que eu gostaria de desenvolver algumas habilidades que estão dentro dessa caixa chamada liderança, que para isso eu preciso aprender a me comunicar melhor, eu preciso ser mais extrovertido, eu preciso ter uma capacidade de habilidade absorção de feedback, preciso ter uma capacidade de trabalhar com outras pessoas, talvez sim, eu compraria um produto desse, que é, cara, deixa eu fazer um programa de desenvolvimento de liderança aqui, cara, com disciplinas validadas neurocientificamente que eu vou conseguir me desenvolver, não conjunto de buchetagem. Cara, tem um cientista me falando que, cara, está isso aqui, está aprovado, dá para fazer, existe um trabalho duro, mas dá para fazer. Pô, eu acho que eu compraria isso. E eu acho que é um negócio que resolveria um monte de pepino, né, cara? Inclusive o nosso, né, como empresário para poder contratar as pessoas que a gente precisa, né, ou de fato, às vezes dá uma polida em alguém que está quase lá, mas pode ser que se encaixe aqui dentro, né? Agora você falou de um negócio que me... Só deixa eu concluir um raciocínio. Claro, vai lá. Só para deixar claro, isso que eu gosto de deixar bastante claro, então. Por isso que dentro do Vocês Vê, né, e aqui eu gostaria de fazer um reconhecimento público aqui, o reservatório de dopamina, o meu CEO é aluno de vocês e de fato mudou muito o nosso manejo lá dentro, então parabéns pelo produto de vocês. E ele comenta muito que, pô, vocês batem muito na cultura, você tem que ter cultura, tem que fortalecer uma cultura. E quando você vai olhar do ponto de vista de psicologia comportamental e neurociência, é isso, cara, você ter um ambiente que permite uma retroalimentação positiva de determinados comportamentos que favoreçam a empresa, é quase como se você tivesse um novo ser trabalhando para você, independentemente dos gestores ali, entendeu? Então, quando você vai olhar para vícios, hábitos, rotina, etc., uma modulação ambiental é o que a gente tem de mais eficaz para conseguir alterar comportamento. Se afastar ou se aproximar de pessoas, que se afastar de pessoas que têm um comportamento que você não quer se aproximar de quem quer, é ter uma modulação da tua vida, assim, cara, se você quer ser uma pessoa que dorme no mesmo horário e acorda no mesmo horário, que você evite ficar saindo para a festa, enchendo a cara, não sei, enfim, fazendo reunião meia-noite, tenta organizar mais ou menos o que dá para fazer. E essa organização geral, assim, é o que vai, você está dando um presente para o seu sistema funcionar de uma maneira adequada. Faz sentido. Então, só para deixar claro isso antes de você perguntar de novo, que essa, é o ambiente, cara, o ambiente é o que a gente tem hoje de mais, é, você tem que controlar onde você está inserido. Bom, mas eu, na verdade, eu ia explorar exatamente isso, porque, assim, é, eu diria que o G4, ele é uma herança da nossa cultura, assim, a empresa que a gente é hoje, 350 funcionários, 200 milhões de faturamento, isso é uma herança da nossa cultura. A gente só construiu isso porque existe um conjunto de princípios e valores aqui, que são escritos em pedra e que, não importa quem seja, pode ser cofundador ou pode ser estagiário, todo mundo está submetido a ele. É sob a pena de não estar nesse ambiente mais, se quebrar esse conjunto de princípios e valores, né? E por que eu estou te perguntando, quer dizer, por que eu vou formular essa pergunta, né? Porque eu realmente acredito que é isso. Eu acredito que o valor desse termo cultura, ele foi sendo depreciado ao longo do tempo, principalmente com o surgimento da cultura walking, onde as pessoas começam a relativizar verdades absolutas. Então, ah, não é verdade que todo mundo tem que trabalhar no escritório, a pessoa pode ser produtiva em home office. Pode, eu sei que pode. Agora, tem uma série de outros benefícios que não são emulados em um home office. Por exemplo, uma pessoa mais júnior ter contado com pessoas mais sínios no seu dia a dia para mimetizar seu comportamento. Eu não chamo você num call para ficar te mostrando como que eu tomo decisão, isso não existe. Então, são coisas como essa que, acho que a minha geração, nossa, nós somos da minha idade aqui, fazendo meia-culpa aqui, a gente quer tomar decisões de curto prazo que vão ser mais prazerosas. Agora, eu quero ter acesso à dopamina barata ali, que é trabalhar de pijama, eu ficar em casa, eu não tenho muito horário para acordar ali, mais ou menos, só que eu esqueço o custo que tem por tentar acessar essa dopamina barata aqui, que é esses pequenos prazeres rápidos aqui com hábitos que não são saudáveis, o custo do meu desenvolvimento de carreira. Então, a gente viu isso acontecer agora desde a pandemia. Então, imagina, o profissional que entrou na companhia em 2020, e ele está até hoje em home office, ele é um profissional que tem três anos de experiência, já era para ele estar deixando de ser júnior e passando para pleno, assim, tá? Mais ou menos. Ele não tem condição de fazer isso. Por quê? Porque a diferença entre o júnior e o pleno demanda uma série de disciplinas que, se ele não tiver pessoas seniors próximo dele, ajudando ele a evoluir tecnicamente e, principalmente, comportavelmente, ele não vai conseguir se transformar num profissional senior, daqui a pouco se transformar num gerente, daqui a pouco se transformar num diretor, porque ele não convive o suficientemente com outras pessoas, ele não vive aquele ambiente de desenvolvimento para saber depois desenvolver outras pessoas. Então, existe, sim, uma dicotomia gigante entre os profissionais que estão entrando no mercado agora pós-pandemia e que estão inseridos em um ambiente que aceita o home office, dos profissionais que foram formados fora do ambiente de home office. Na psicologia comportamental, a gente chama isso de repertório comportamental. É um conjunto de ferramentas que você tem para lidar com determinadas situações e contextos na vida. Por exemplo, muitas pessoas que ficam no home office, e, aliás, cara, eu tenho uma opinião sobre o home office que é o seguinte, eu atendia muito na época da pandemia, na clínica, como você viu aí, o RD desenvolveu, depois a gente pode falar um pouquinho, mas desenvolveu muito rápido, antes eu atendia na clínica bastante, e uma das grandes demandas que a gente tinha eram pessoas que não estavam conseguindo ser produtivas. Por quê? Lembra do ciclo circadiano que eu falei? Existem coisas que setam, o ciclo circadiano é como se fosse um relógio, cara, ele respeita um período de 24 horas, se você colocar aí, tem pesquisadores que fizeram isso, colocaram pessoas dentro de uma caverna, sem televisão, sem acesso ao relógio, sem celular, por 30 dias, sem luz solar. A pessoa, ela continua dormindo tal horário e acordando, dormindo num ciclo de 24 horas, então, ela dorme às sete, seis, sete horas, só que ela saiu da caverna dormindo quatro da tarde, acordando de madrugada. O ciclo continua de 24 horas, mas ele se arrasta durante o dia, né? E aí a gente sabe hoje, Tales, que um dos principais, eles chamam de Zeitgeber, mas é uma tradução, um termo alemão, mas seria como se fosse um arrastador, um dos principais relojoeiros do relógio do nosso cérebro é a luz natural, não precisa ser luz solar, luz natural, alimentação, nível de alerta. Quando você se isola do mundo e fica no teu home office, muitas vezes você perde alguns sinais, como tá todo mundo indo almoçar, eu vou também, tá todo mundo agora mais alerta trabalhando, também tá na onda, tá todo mundo mais agitado. Contato com luz natural, né? Contato com luz natural, sair ali, ver com pessoas, conviver com contato social, e você também perde alguns indicadores de produtividade que o nosso cérebro tá sempre fazendo associação, então você trabalha de rumoletom, trabalha de havaianas, trabalha às vezes deitado na cama, cara, quando a gente vai tratar, por exemplo, insônia, pessoas que tem problema de sono, a gente tem um protocolo padrão ouro validado pela ciência chamado de higiene do sono. Não vem ao caso o que que é, mas um dos itens desse protocolo é cama só pra atividade sexual e dormir. Não se fica na cama fazendo outra coisa, não existe isso, trabalhando, não tem como, cara. Como é que você vai ficar trabalhando o dia inteiro na cama? A hora que tu for dormir, o teu cérebro vai pensar, mas eu fiquei o dia todo aqui, como é que eu vou dormir aqui? Ele não vira a chave. Ele não vira a chave. É verdade. Então o home office muitas vezes pra quem é, talvez quem tem esse nível de instrução consiga fazer render, mas imagino que a maioria não tem esses pequenos ensinamentos, acaba fazendo com que fique pouco produtivo mesmo assim. E acho que o outro... Mas o principal é isso, você não consegue ter contato com o comportamento de pessoas que você deveria ter pra conseguir mimetizar aquilo e aprender com elas. Que eu ia falar desse outro elemento. Falta repertório comportamental. Esse outro elemento é isso, né? Pra você conseguir liderar de fato uma pessoa e, cara, transformar comportamentos e falar, olha, construí frameworks, né? Que é o que eu falo. Então, tipo, quando eu converso com a minha liderança aqui, eu chamo os caras pra trocar uma ideia sobre uma determinada decisão, como é que é o meu modelo, né? Meu modelo é, eu falo assim, olha, eu vi que você tava querendo fazer A, eu acho que tem que fazer B, eu vou te explicar por quê. Aí eu explico o que que eu tô pensando. Quando eu tô fazendo isso, eu tô te dando um modelo mental pra você replicar. Falar assim, olha, essa decisão, na minha visão, é melhor por causa disso, 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 daquilo. Como é que eu cheguei nessa conclusão? Assim, 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 assado. Faz sentido? Pô, faz sentido. Não tinha pensado nisso aqui. Então, eu tô te dando um modelo mental. Cara, eu vou te dar um exemplo. Eu fiz mestrado na Federal de Santa Catarina e um mestrado presencial, foi antes da pandemia. Tinha que ir pro laboratório todo dia tratar meus animais. Eu trabalhei com camundongo. Eu dava dieta hipercalórica, fazia ali alguns testes no comportamento e no metabolismo deles. E aí, sempre quando a gente precisava fazer... Cara, laboratório é sempre double check. Por exemplo, teve um laboratório que uma vez foi tratar o animal, era 3mg por quilo de cafeína. A pessoa deu 3g porque fez uma regra de 3 errados. Nossa senhora. Matou o animalzinho. Então, sempre double check, porque tem reagente lá que é caro, a gente já não tem muito dinheiro, então é sempre double check. E eu sempre ia fazer meu double check com o meu orientador. Então, eu fazia meus cálculos ali. Imagina, tu tem que tratar o animal com 4mg por quilo de uma droga, o animal tem 20g. Quanto que tu vai dar? É uns cálculos que tu tem que fazer e tomar cuidado pra não errar. Quando eu ia dar o double check com o meu orientador, eu sentava no lado dele, na sala dele, lembro até hoje, sentava no lado dele. Ele pegava uma... O orientador era um cara muito inteligente. Ele pegava uma folha A4 e ele fazia a lógica dele. E ele fazia o mesmo cálculo por outra via. E eu comecei a aprender a fazer daquele jeito porque era mais útil. É isso. Se ele me mandasse no e-mail, tá certo? Eu nunca ia ver como ele fez aquilo lá. Então, a aprendizagem de estar ali, cara, pra mim foi o mais importante de todos. Faz muita diferença, cara. O contato humano, na minha visão, faz muita diferença na hora dessa troca. Foi o mais importante pra mim, cara. E aí, cara, quando você coloca um ambiente também, que eu fico vendo assim, o G4, a gente criou essa cultura de ser uma empresa agressiva, ambiciosa, que quer transformar e tem esse ambiente. E as pessoas que entram aqui, eu vejo isso no rosto da galera, velho. Tipo assim, o pessoal começa a mudar até a feição na medida que ela começa a emular os comportamentos da média que tem no G4. Você entra na nossa área de vendas, uma galera agressivaça, assim, faca na caveira, trabalhadora dura mesmo. Então, quem não se adapta a esse negócio, rapidinho é expurgado pela própria organização. Aí tem um comportamento que é super interessante, né? O nosso... Nossa reta final de vendas aqui, nosso último dia de vendas, é um dia, pô, bem importante. E as companhias, geralmente, elas acabam vendendo 50% do que elas têm da meta na reta final, né? Tipo, na última semana. Tem companhia que vende 30% da meta do mês no último dia, pra você ter ideia. Isso é super comum em companhias drivadas à vendas, né? É... O comportamento da galera, assim, começa a se transformar ao longo do mês. Então, no início do mês, o pessoal começa mais easygoing, mais chill. Aí passa ali pra segunda semana, o pessoal já... Já tá movimentado. Já tá movimentado. Terceira semana, o negócio já tá agitado. Então, se você não me tirar o calendário, sei lá, me... Acordei de um coma. Você sabe qual semana que é. Me mostrar pelo vídeo, eu sei qual semana que é. Mas é igual se eu pegar agora você e largar no meio de uma cidade dos Estados Unidos, você vai saber mais ou menos que dia da semana é, sabe? Faz sentido. O cérebro, ele é muito bom em fazer essas associações. É uma máquina de fazer associação. Então, eu posso afirmar que sim, colocar uma pessoa nesse ambiente deveria transformar o comportamento dela e fazer com que ela seja uma pessoa mais agressiva do ponto de vista de trabalho. Se for uma pessoa que tem esse gol, se for uma pessoa propensa a isso, e principalmente, cara, principalmente, se for uma pessoa que está disposta a fazer as modificações e as renúncias que necessitam praquilo, é o esperado que aconteça. Agora, tem pessoas que não vai dar certo, cara. E tudo bem, a gente não tá aqui pra dizer que tem que ser com todo mundo. Tem pessoas que, cara, sei lá, tá prezando pela qualidade de vida, quer, não quer agora desse jeito, quer ficar de uma outra forma, construiu valores dos pais, da família, e talvez até de uma cultura de uma empresa que já estava tão enraizada que fez com que ela perpetuasse aquele tipo de visão de mundo, vai gerar uma incompatibilidade entre os dois contextos. E ela não vai se adaptar. Talvez essa incompatibilidade resulte numa pequena ansiedade em ter que vir trabalhar, numa baixa entrega, num atraso pra reunião, e eventualmente... E esse é um negócio que aparece constantemente nos RHs, né? Tipo assim, o pessoal reclama ultimamente, assim, eu diria que nos últimos três anos eu ouvi muito isso. Pô, falando de tal, tá ansioso, teve crise de ansiedade, foi parar no hospital, tal. De onde que nasce essa epidemia de crise de ansiedade, cara? Cara, assim, é muito difícil responder essa pergunta, Thales, porque envolveria uma série de considerações aqui pra eu não ser cancelado. Justo. Mas o que a gente tem hoje, velho? De fato, as incidências, ou seja, o número de pessoas com novos transtornos mentais estão aumentando, está aumentando. Isso se dá devido a inúmeros fatores, tá? Mas o que a gente vê é que as pessoas, por exemplo, de 1975 até hoje, o número de pessoas com sobrepeso ou obesidade triplicou. Não é que duplicou, triplicou no mundo, triplicou e está subindo. Obesidade e sobrepeso, um fator de risco pra ansiedade, depressão, problema do sono, não sei o quê. O número de pessoas com diabetes, aumentou, fator de risco. O número de pessoas com estresse, está subindo, fator de risco. O número de pessoas que dormem mal, fator de risco. Então, é quase como se o mundo tivesse cada vez mais caminhando pra um lado onde as pessoas estão mais estressadas, estão dormindo mal, estão comendo mal, estão mais sedentárias e, consequentemente, estão adoecendo do ponto de vista psicológico de uma maneira mais acentuada. Agora você vai me perguntar, de uma maneira maior, agora você vai me perguntar, pô, Ezra, mas por que isso está acontecendo, cara? Não sei, eu tenho algumas hipóteses entre elas. Romantização, por exemplo, de pessoas com sobrepeso ou obesidade. É, isso é uma loucura. Eu acho que isso é muito perigoso em termos de saúde pública. Se eu e você saímos daqui agora e fomos ali na esquina, no postinho de saúde, cara, 60%, segundo alguns dados, apontam que 60% das pessoas que estão lá estão devido a alguma doença crônica não transmissível. Tirando o câncer, diabetes, hipertensão, deslipidemia, colesterol alto, sobrepeso, obesidade, problemas totalmente evitáveis com o estilo de vida. Com certeza. Então, isso acaba gerando um ônus muito grande para o sistema de saúde, acaba gerando um ônus muito grande para as empresas, acaba gerando um ônus muito grande para a família da pessoa. Meu pai é diabético tipo 2, morou no interior há muito tempo, não tinha informação, não sabia nada, não podia comer, tomar um litro de Coca-Cola todo dia. Não sabia. Tinha que trabalhar para educar nós. Recentemente, tivemos que amputar a metade do pé dele. Isso gera um ônus, cara. Minha mãe tem que ficar perto, eu tenho que cuidar ali, mandar uma grana, ajudar. Entende? Claro. Então, é muito perigosa essa romantização. Concordo. Outros pontos. Quando você vai falar de tratamento, por exemplo, de transtorno de ansiedade, transtorno de fobia, estresse, envolve necessariamente, cara, uma modificação em alguns parâmetros na vida da pessoa, algumas pessoas de forma mais agressiva quando o contexto permite, outras de uma forma mais leve, mas em todas elas, bicho, vai ter que mudar alguma coisa. Por exemplo, você tem ataque de pânico porque você é líder de uma área e tem que falar em público. Cara, o tratamento padrão ouro para isso é exposição. A gente vai ter que se expor, cara. Então, você vai ter que falar com o caixa do mercado, você vai ter que falar com o porteiro, vai ter que começar a criar um repertório. Você tem um problema de ansiedade generalizada, vai envolver uma série de modificações, você vai ter que começar a fazer caminhada, treinar, melhorar o teu sono, tentar melhorar a alimentação. E muitas pessoas, infelizmente, acham que esses tratamentos, eles, digamos assim, você não pode ficar exigindo que a pessoa faça isso porque ela está doente. Eu entendo, mas o tratamento justamente envolve essas modificações. Tem que fazer ela passar pela situação que causa o problema para que ela... Tem que enfrentar, tem que mudar algumas coisas. Então, assim, claro que de uma forma organizada, dentro de um contexto psicoterapêutico, com um profissional te ajudando, só que, pô cara, é complicado. Eu já tive paciente, por exemplo, que tinha e a gente faz todo o manejo com cuidado, mas paciente que veio de psicólogos, assim, que falavam, não, você tem que aceitar o seu estresse, é o seu momento, tira um tempo para você, fica com a sua ansiedade um tema. Não existe, como é que vai fazer isso? A pessoa precisa dormir melhor, precisa parar de comer iFood todo dia, precisa tentar fazer uma atividade física para reduzir esse cortisol, essa adrenalina. Então, é difícil, muitas vezes, você falar que precisam ser feitas algumas coisas numa sociedade onde as pessoas cada vez te criticam quando você fala que tem que ser feita algumas coisas. O que é uma loucura, né? Que é, mais uma vez, uma relativização das verdades universais, né? Existe uma verdade científica, que é o que você está afirmando, que é, olha, se a pessoa não passar por um ambiente, ou por uma situação onde ela vai ter que enfrentar aquele causador, aquele que é intriga daquele problema... É, por exemplo, fobia social, cara, fobia social... Ela tem que ser exposta. Tem que ser exposta. Beleza. O psicólogo vai criar uma hierarquia, você não vai falar para 200 pessoas inicialmente, mas você vai ter que falar com o porteiro. Claro. Vai forçar, e vai ser estressante, cara. E é para ser estressante. E a pessoa vai passar por aqui, ele vai ver que sobreviveu. Pois é, e alguém relativiza isso, e fala, não, mas não tem que ser assim, né? Tadinha. É que começa a relativizar as verdades universais. Esse é um dos grandes problemas, é um dos grandes problemas que a nossa geração diz, né? A relativização de verdades universais. Outra verdade universal para a ciência, Thales. Exercício físico tem efeitos gigantescos, não só do ponto de vista metabólico, como também do ponto de vista psicológico. Ponto final. Pode botar um ponto e não tem mais. É tão simples quanto isso. É isso, cara. Exercício físico é um aliado gigantesco para o tratamento de diversos problemas. Perfeito. Tem que fazer. Aqui na companhia, a gente tem um programa de saúde integrada, né? A gente coloca isso para as pessoas. E o que eu costumo falar com os meus líderes é, olha, assim, não existe... Tem que ser parte do trabalho das pessoas, né? Se preparar fisicamente para poder fazer o seu trabalho. Vou te dar um exemplo, né? A gente tem aqui, como professor do G4, o Tenente Coronel Maurílio Nunes, que era o comandante do BOP do Rio de Janeiro. E aí o comandante, me mostrando como funciona o BOP, o pessoal chega aqui, treina, mas é um treino duríssimo no início da manhã. Tipo, uma espécie de um funcional com crossfit que eles fazem ali. Treino duríssimo. O cara toma o banho, bota a farda e vai para o trabalho mesmo. A gente sabe o que é o trabalho dos caras, né? Subir morro, trocar tiro e tal. Cara, eu depois de um treino daquele, eu preciso de uma hora, duas para dar uma... A alma voltar para o corpo. A alma voltar para o corpo, depois ver o que eu vou fazer. Os caras treinam duro e vão. Falei, como é que é isso? Ele falou, isso o cara não quiser treinar. Ele falou, não tem que querer, isso é parte do trabalho dele. Então, parte do trabalho dele é cumprir as missões, parte do trabalho dele é treinar. Perfeito. Está dentro do job description, né? Eu trago isso para a nossa realidade e eu vejo que nós acreditamos que o nosso trabalho, então, como gestor, como dono da companhia, é trazer as melhores pessoas para trabalhar aqui dentro. Beleza, essa é parte do nosso trabalho. A outra parte do meu trabalho é desenvolver essas pessoas e para desenvolver eu preciso exigir que essas pessoas se desenvolvam. Por exemplo, muitas pessoas contratam, muitas empresas contratam na software G4Skills, falam, pô, estou com uma dificuldade aqui, o pessoal não está usando. Falam, pô, mas o bônus dele é composto por ele estar ali usando também? Ah, não, tem que fazer, cara. É parte do job description você se desenvolver. Todos os grupos de alta performance do mundo, seja militar, esporte, sejam empresas, elas têm essas características, né? Que é uma alta concentração de talentos e todos, todos esses grupos treinam duríssimo. Ele faz parte do job description desse povo treinar. Então, por que a gente acha que o ambiente empresarial é diferente, né? Que eu preciso só contratar essas pessoas e deixar lá? Não, elas têm que treinar, elas têm que se adaptar à realidade, até porque as coisas mudam muito rápido, né? Até um ano atrás, o grande padrão do momento era se discutir Web3, né? Então, puta, NFT, como que isso vai impactar nos negócios? Era isso. Agora mudou, né? Nem lembro o que é isso, agora a gente fala de quê? AI. AI, né? Chat, GPT, Bing, todo mundo fala de AI. Cara, ano passado, quando a grande parada era o Web3, NFT, a gente veio, fez um grupo de estudo, criamos um produto com isso, aprendemos, sei lá. Agora que é AI, criamos um software com isso, fizemos um grupo de estudo, aprendemos. Faz parte do nosso trabalho ter essa plasticidade intelectual interna como cultura da companhia e aprender o que é novo para poder aplicar nos negócios. A gente tem que fazer a mesma coisa no ambiente empresarial. Exatamente. Faz parte do job description a pessoa se preparar, ela ter um CPF forte para conseguir construir um CNPJ forte. Cara, hoje quando você vai ver assim, até tem uma aula lá no reservatório de dopamina onde eu falo sobre isso. Quando você vai estudar o que faz com que um sujeito seja feliz na vida, e aí nos estudos científicos eles não usam o termo felicidade, porque é um termo difícil de conceituar e o cientista gosta de explicar exatamente o que está fazendo. eles usam o termo bem-estar subjetivo. Certo. Então, vou usar a felicidade, mas o correto é bem-estar subjetivo. Quando eles vão analisar o que faz com que uma pessoa na vida dela tenha uma felicidade alta, um bem-estar subjetivo alto, eles encontram um conjunto de duas coisas. Primeiro, essa pessoa tem comportamentos hedônicos. O que significa isso? Comportamentos prazerosos, cara. Eu vejo que você viaja esquiar, eu vejo que você come umas comidas gostosas num restaurante três estrelas. Eu vejo que você tem esses momentos hedônicos, mas eu vejo que meio-dia tu tá no jiu-jitsu, que tu tá fazendo não sei o que, tá ralando pra caramba, tá estudando final de semana e não sei o que. Esses comportamentos aqui que envolvem um nível de sofrimento, comportamento hedônico é o seguinte, é um cálculo, comportamento hedônico, hedonismo é um comportamento altamente recompensador com baixo investimento de energia. vou no restaurante, pego meu carro, viajo até o restaurante, como, pago, não gastei energia nenhuma, dopamina barata, né? Maravilhoso. Isso parece ser importante, mas hoje a galera só olha pra esse. Os estudos são categóricos mostrando que você também precisa ter comportamentos eudaimônicos. Comportamentos eudaimônicos é o inverso. Você tem que realizar um esforço grande, que envolvem inclusive doses de sofrimento, cara, e eles usam esse termo mesmo. Perfeito. Pra você conseguir uma recompensa lá na frente. E qual, que exemplo, que comportamento que é um exemplo de comportamento eudaimônico? Treinar, cara. Você tá embaixo de uma barra com 150 quilos ali agachando, empurrando e sofrendo. Na hora, se eu perguntar pra você, você gosta de treinar? Você vai falar, eu gosto. Mas cara, na hora que você tá ali cansado, depois de umas reuniões, aquilo ali tá exaustivo pra você, talvez não esteja tão agradável. Mas a hora que você acabou, fica bom. Eu não gosto de treinar, eu gosto da sensação depois que eu treino. E no final do dia, você vai falar, cara, ainda bem que eu fui treinar. E aí no final de semana, você vai falar, pô, fechei a semana de treino, aí você vê que teu tônus muscular tá mais forte, você veste a camisa, ela apertou. A recompensa por aquele comportamento que teve um esforço. A mesma coisa é trabalho, cara. Dieta é assim, trabalho é assim, eu tenho ali, minha bag de dieta tá ali. Podia ter vindo pra cá, almoçado no restaurante, tô fazendo dieta, tô correndo agora e treinando musculação. Então, pode ter os comportamentos, ninguém aqui tá falando que você tem que só se fuder. Pode ter os comportamentos hedônicos, mas a ciência mostra que é preciso ter comportamentos eudaimônicos também. Qual que é o problema atual? A sociedade facilita esse daqui. É fácil ter comportamento hedônico hoje, cara. Tu entra ali no aplicativo, tu pede uma comida, tu não sei o quê. Aí muitas vezes tem gente falando, esse aqui, o hedôimônico que tem que sofrer, isso aqui é sacanagem, isso aqui é exploração, você não precisa ficar indo à academia, isso aí é regra social de objetificação do corpo, não sei o quê. E aí você fica mais nesse, né, cara? É mais fácil, não tem custo. E o resultado final disso é um problemão gigantesco em saúde metabólica, saúde mental, né, bicho? E você sabe que é o seguinte, tipo, eu tenho amigos, por exemplo, que venderam a companhia e foram tirar sabático, né? E aí eles se programaram pra fazer um ano de sabático. Aí deu, sei lá, três meses, o pessoal já tava voltando, falei, cara, não aguentei mais, isso é super comum, eu fiz isso, quando eu veio desistar, eu falei, vou tirar um sabático. Deu, sei lá, três meses, eu fundei a Singur. O que aconteceu ali comigo, o que acontece com essas pessoas? O negócio é o seguinte, quando você, a vida inteira, eu trabalho, eu acho que eu tenho 14 anos, então, quando você tá a vida inteira numa rotina de, deixa eu trabalhar duro, aí eu vou ter um, um pequeno recorte da minha vida, que são esses, é, comportamentos hedônicos, pô, isso aqui fica muito recompensador. Demais, cara. Muito, então, você tem uma sensação boa, você fala, caramba, meu, eu trabalhei durante seis meses, agora vou tirar dez dias, vou fazer uma viagem, praticar o esporte que eu quero, puta, aquilo ali é muito legal. Bati minhas metas, fiz tudo certinho, tá bom, e os estudos, inclusive, eu não lembro o nome dos autores, porque esses estudos, eu acompanho hoje mais na parte da neurociência, esses estudos são mais da psicologia, mas tá lá na aula, não lembro o número da aula, chama Felicidade é um Desequilíbrio. A felicidade é isso, cara, você tem que ter os momentos hedônicos, mas é preciso os momentos eudaimônicos. Perfeito. E os autores parecem sugerir, os dados parecem sugerir uma associação de que este fica, a percepção do sujeito é que este fica melhor quando este tá em dia. Com certeza, e é o que eu ia falar, então, tipo, quando eu decidi não tirar um ano de sabático, quando eu vejo meus amigos que decidiram não continuar no seu sabático, acontece que ele fala assim, cara, primeira semana é animal, segunda semana é muito legal, terceira semana já começa a ficar boring, passou um mês, já tá desesperador, você fala assim, cara, eu preciso de uma rotina, eu preciso de coisa, eu quero me sentir útil. Exato. E aí, quando você fica, porra, sei lá, almoço, almoço e jantar num puta restaurante, sem rotina, e aí, porra, viajo, termino a viagem, começo a engato numa outra, eu não tenho, tipo assim, não vira mais aquele, aquele sentimento bom de, cara, eu mereci isso, começa a virar um sentimento de culpa, falar, putz velho, será que eu tô fazendo a minha vida, sabe? e assim, o reforço, a situação reforçadora, a situação recompensadora, ela perde a saliência conforme você vai se expondo mais a ela. Com certeza, pô. Então, pô, se você ficar só indo em restaurante bom, uma hora vai ser chato pra caramba. Não faz diferença nenhuma. Agora, faz duas semanas de dieta, pra você ver se quando for no restaurante bom, não vai ser bom. Exatamente. Porque você fez o eudaimônico, aí o eudaimônico fica bom. Cara, Platão, 800 anos antes de Cristo, já dizia que a construção de uma vida virtuosa, ela passa necessariamente pelo sacrifício. Então, todos os homens virtuosos, o instor virtuosos, todos os homens virtuosos, são aqueles que escolhem o caminho do sacrifício, porque ele sabe que o sacrifício é uma ferramenta pra construção da virtude. Então, seja ele sacrifício, trabalhar, seja ele sacrifício, fazer uma dieta, seja ele sacrifício, treinar duro, é tudo isso, cara. E Platão nem sabia que existia a dopamina, essa amígdala ali, que vai ser responsável pelas decisões. Eles estão provando isso agora. Agora, quer saber um comportamento eudaimônico mais incrível de todos, cara? Criar um filho, bicho. Faz sentido. Pô, criou um bebezinho, velho. Eu não tenho filho, mas eu já atendi muito casal e mãe que recém teve filho. É uma trabalheira enorme, bicho. Criança acorda de madrugada, é choro, tu perde sono, priva de sono. No final, tu pergunta pra mãe, tu gosta disso? Eu amo. Na hora é ruim, mas cara, a hora que tu vê o teu filho ali sendo cuidado e tal, é um comportamento, o animal humano, ele é um dos mais caros na natureza. Opa. É. Literalmente, matematicamente sim. Ele é mais... E em termos de tempo também, né, cara? Porque os outros já meio que nascem e já sabendo fazer as paradas. Já sai correndo. Isso, exatamente, já caça, já se vira um pouco. E a gente pode tirar um pouco desse framework aqui pra aplicar, por exemplo, a construção de um hábito de leitura? Então, que puta, eu preciso necessariamente passar por aquele período chato, difícil, cara, caro do ponto de vista de atenção, que é ter o foco e conseguir chegar no final da página e lembrar o que eu li no início da página. Sim, mesma coisa. Aos poucos pra poder construir esse hábito, porque o meu comportamento, então, hedônico seria depois usar aquele aprendizado pra alguma coisa que... Exatamente. Ou a hora que você entender. A hora que você entende o racional do autor, você fala, caramba, que legal isso aqui, cara. Que legal isso aqui. Ou seja, eu tenho que passar por essa arrebentação, não tem jeito. É sempre assim, cara. Não tem como. Exercício físico é assim e aí tem macro e microciclos. Por exemplo, o microciclo é o da página, você tem que passar por aquela arrebentação ali e o macrociclo, às vezes, é a ideia geral do autor no livro ou alguma coisa assim. No exercício físico também, você passa pelo microciclo que aí a academia ia começar o treino e quem começa a treinar agora é pelo macrociclo de passar as primeiras semanas ali que só vai doer as paradas e que não vai ter evolução alguma. Agora, o que é bacana, Tales? Esse... a construção de um novo hábito como, por exemplo, leitura e etc. E até aquele estudo de 66 dias lá, que a gente convirtu o que eu falei, ela tentou ver, né? É... comer uma fruta, tomar água e fazer exercício. Cada hábito deste, e aí podemos introduzir leitura, cada hábito deste, ele vai ter um nível de dificuldade. Por exemplo, fazer academia, você precisa ir até a academia, sair de casa, tomar água, é só deixar aqui perto. Sim, claro. Então, teoricamente, esse aqui vai ser mais fácil de fazer porque demanda menos esforço ativo. Perfeito. Agora, o que que os autores mostraram nesses dados? Que quanto mais você automatizar, quanto mais você facilitar, melhor. Isto é, se você quer ter o hábito de beber água, deixa uma garrafinha perto. Se você quer ter o hábito de ler, ou você bota na sua agenda aquilo como um compromisso, ou você deixa livro pela casa, deixa sempre em cima da mesa para você ver aquele livro. Então, parece que essa parte de facilitar o acesso ajuda bastante. E para destruir um vício, é o inverso. Tem que dificultar o acesso àquilo. Exatamente. Então, se você quer ter esse hábito de construir uma leitura ou alguma coisa, deixa livro ali. Mas o principal de tudo é você ter um motivo para fazer aquilo. Motivo, cara. As pessoas não sabem o motivo pelo qual estão fazendo as coisas. Você tem que ter um motivo para ir à academia, você tem que ter um motivo para fazer dieta, tem que ter um motivo para estudar, tem que ter um motivo. Qualquer coisa que você faça, é bom ter um motivo para fazer aquilo e isso vai resultar em motivação para você conseguir executar aquela tarefa. O que eu sinto que, por exemplo, eu lia muito mais quando eu era mais jovem. Aí eu sinto que o que hoje me dificulta ler o mesmo volume de leitura que eu lia quando eu era um pouco mais jovem. Acho que demanda social, então hoje você tem demanda social que vai desde vida particular até trabalho que cresce na medida que você vai ficando mais velho, essa demanda cresce mais. Mas eu acho que tem um competidor que é quase que desleal, que é isso aqui. Esse competidor é complexo, porque existe uma sensação, pelo menos comigo, de fomo. Do tipo assim... Estou perdendo alguma coisa ali. Alguma coisa que eu estou perdendo. Eu sei que racionalmente eu não estou perdendo nada, mas existe uma sensação de fomo que é antes eu conseguia pegar e ler, cara, por duas horas, assim. Hoje, com muito esforço, eu leio meia hora. Muito esforço. Se eu tiver medicado, eu leio uma hora. Mas com isso, sem vervança, não consigo passar ali de meia hora de leitura. Então, eu criei um hábito que é... Eu acordo sempre com luz solar, meu quarto abre automaticamente às dez para seis da manhã. E aí, na hora que meu quarto se abre, entra a luz ali, eu acordo, e aí, para eu ficar enrolando na cama, que é um negócio que eu gosto de fazer enrolar na cama, eu falei, cara, beleza. Para você enrolar na cama, você tem que enrolar lendo. Então, eu acordo, faço uma água no rosto e tal, volto ali, fico enrolando e fico lendo. Eu nunca consigo passar mais ou menos meia hora, porque fica tão boring, eu fico tanto com vontade de falar, cara, deixa eu ver o que está acontecendo no mundo, deixa eu abrir notícia e tal, que eu quero ver isso no celular, que eu leio por meia hora, aí eu tomo banho, vou para o meu treino e aí vou mexendo no celular. É o jeito que eu arrumei de hackear um ambiente que eu estou inserido, que eu tenho esse fomo. Pô, se eu tivesse, por exemplo, uma pílula mágica, você falasse, pô, Wesley, me dê uma pílula mágica para eu resolver esse problema. Eu adoraria tirar esse problema de fomo do que está acontecendo aqui. Mas, cara, nesse caso, você acha que é um problema isso, Thalice? Não, eu não acho que é problema, mas acho que é uma grande oportunidade de você, puta, usar melhor o seu tempo, né? Sem a menor sombra de dúvidas. Mas, por exemplo, para você, para a sua vida acompanhar as notícias é extremamente importante, né? Sim, para a notícia, o WhatsApp, mas beleza, mais ou menos, cara. Eu diria que mais ou menos. Existe um pequeno recorte das coisas que eu verdadeiramente... Daria para otimizar, você está dizendo. Claro, talvez eu meia hora de ver o que está acontecendo ali e um pequeno recorte das coisas que eu tenho que ler ali, Bloomberg, Wall Street Journal, alguma coisa ali que eu vejo de Brasil, meia hora daria para matar. Talvez hoje eu gasto duas horas por dia vendo isso porque eu sou viciado em informação e, torra, a gente pode até argumentar que eu uso isso sim no meu trabalho, mas eu uso muito mais socialmente. Porque assim, você, para você ser uma pessoa interessante, você tem que ter informação, você concorda comigo? você tem que ter informação. E você imagina que tenha convivência com pessoas que tem também bastante informação. Tem bastante informação. Então, você quer sentar na mesa, você quer estar no mesmo padrão de discussão, então tem algumas coisas que você tem que ver. Então, você tem um motivo para fazer essas paradas. Não tem, mas não necessariamente isso é o melhor uso do tempo. Eu vou te dar um exemplo de um cara que eu admiro muito que usa melhor o tempo dele. O Fábio Gurgel, que é o meu mestre lá da Aliança e é um dos fundadores da Aliança, o dono da Aliança. O Fábio Gurgel é um baita do empresário, ele tem mais de 300 academias em 20 e tantos países pelo mundo. Também, quatro vezes campeão mundial. O cara é um exemplo de homem virtuoso. Ele tem uns 3, 4 anos que ele falou assim, eu desliguei a televisão e eu nunca mais liguei a televisão para ver uma série. Não é que ele não vê televisão, Globo, é mole, eu também não vejo. A gente vê Netflix, a gente vê HBO, a gente vê séries. Ele não vê nada, nada. Ele falou assim, cara, eu percebi que eu lê notícia, vê notícia, vê jornal. Cara, os caras estão me manipulando, a maioria das vezes ali, a informação. Eu não tenho interesse em ver esse jornal, esse recorte da verdade que eles querem me mostrar. Sério, isso não acrescenta absolutamente nada na minha vida. Eu vou fazer o seguinte, o tempo que eu uso vendo isso, eu vou ler livro. Cara, ele lê tipo assim, um livro complexo por semana. É bizarro o que o cara faz. Eu sei que eu convivo com ele, eu vejo isso. A mudança do Fábio que eu conheci, eu conheço o Fábio há sete anos, a mudança do Fábio que eu conheci quando ele virou essa chave, cara, ele virou tipo assim, sabe aquele mestre clássico filme, ele virou esse cara real. Super sábio, um cara que ele vai te... Sabe sobre várias coisas. Ele é meu advisor, pô. Eu pergunto coisa pra ele, tipo assim, da empresa, eu falo, cara, eu tô com esse nível de conflito entre diretores, não sei o que eu faço, o cara vai buscar, meu irmão, em Dostoiévski como referência pra poder me dar um conselho e vai falar de vivência. É foda, né, meu? É muito foda. Quem lê muito é minha namorada, velho. Ela lê nesse naipe aí. Não é foda se conviver com uma pessoa assim? Médica, radiologista e lê literatura clássica e literatura de uma maneira geral e é incrível, cara. Tu conversas com a pessoa é bizarro, assim. Eu gostaria de dizer assim. Parece que tá falando com uma biblioteca. Exato, eu gostaria de dizer assim. Só que isso exige que você tire alguns... Não sei se eu posso chamar de vício você ver uma série, mas tire alguns comportamentos da sua vida que acabam concorrendo com esse tempo. Então, acho que o claim é mais desse lado, tipo assim, pô, eu poderia gastar menos tempo com notícia, com Instagram, com WhatsApp pra poder investir melhor. Mas ó, beleza, tu tem essa FOMO, né? É. Ok. A FOMO é você tá com medo de estar perdendo alguma coisa. Imagino que quando você tem esse fluxo de pensamento acontecendo na tua cabeça, a sua ansiedade sobe e aí você tem um comportamento de olhar aquilo ali. E olha aquilo ali. Exatamente. E aí você olha aquilo ali e a sua ansiedade desce. Exatamente isso, cara. É quase... E aí eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui, mas é quase como se fosse um comportamento parecido com um toque. O que é uma pessoa que tem toque? Deixei o fogão ligado. Ansiedade sub-pensamento. Pensamento obsessivo. Deixei o fogão ligado, vai pegar fogão na casa, deixei o fogão lá, a ansiedade sobe. Ela tem um comportamento compulsivo, ela vai lá, olha o fogão. Fogão desligado. Ah, a ansiedade desce. Entendi. Depois começa de novo. Você tá lá lendo o que que tá acontecendo no mundo. Preciso dar uma olhada nos jornais, a ansiedade começa a subir, você tem o comportamento de olhar, a ansiedade cai. Beleza. Como que a gente trataria isso, teoricamente falando? Tratamento de exposição com prevenção de resposta. Como é que a gente trata um paciente com toque de sujeira, por exemplo? Paciente, eu já tive paciente, cara, que tinha que limpar a mesa com álcool, empresário, aliás, isso seria um tópico talvez até para um outro podcast um dia. Empresário é impressionante, velho, empresários de alto calibre, assim, eu já atendi muito empresário de alto calibre. Meu, uma inundação de traços de toque, impulsividade, só que os caras conseguem fazer isso, TDAH, já atendi gente do mercado financeiro com TDAH e hiperfoco em número e aí faz o cara conseguir ter umas leituras absurdas que ninguém consegue. Com certeza. Seria um negócio legal conversar sobre o quanto existe diagnóstico em transtorno psiquiátrico dentro de pessoas de alta performance. Déficit de atenção, inclusive, é bem correlacionado com empreendedores seriais porque o fato de você ter um déficit de atenção, isso leva você a ter uma capacidade de julgar risco, de aceitar risco muito superior a de um ser humano normal. Pode ser, pode ser. A gente tem dificuldade de assimilar risco, de assimilar perigo, então a gente aceita situações mais perigosas do que a minha população. É, no meu caso, o paciente tinha TDAH e ele só conseguia ficar calmo quando estava lidando com o número. Que bom. Dá pra usar essa mão. Exato, mas imagina esse cara trabalhando em outro lugar. Isso é um inferno a vida dele. O Michael Phelps, por exemplo, tem TDAH, né? E ele falou que a água acalmava ele. Aí o que aconteceu. Então, voltando ali, como é que a gente trata um paciente com toque de limpeza? Tinha paciente, empresário, que precisava chegar na mesa dele. Inicialmente a secretária fazia, depois ele já não confiava. Precisava limpar 20 vezes com álcool a mesa antes de trabalhar. 20 vezes. Aí ele ficava calmo. Então, como é que a gente trata esse paciente? Ó, a partir dessa semana você vai limpar 15 vezes. Na semana que vem 10 e vai chegar um dia que você vai ter que trabalhar sem limpar a mesa. E você vai ter que... Qual que é a ansiedade dele vai subir, ele quer ter o comportamento de limpar e aí na hora que ele quer ter esse comportamento ele racionaliza e fala não, não posso, tenho que trabalhar aqui. A gente tenta prevenir a resposta. No seu caso teria que fazer isso, cara. Você está ali lendo. Não está de pegar um celular, está chato, não sei o que. Você tem que pensar, não, mas você tem que experienciar a situação e ver que o mundo não acabou. E nunca acabou. Mas é isso, racionalmente a gente sabe. Só que a gente fala assim, ah, não vai matar também. E esse é o problema dos hábitos ruins. É porque geralmente você sempre acha que não é tão grande o problema. Mas vai demandar esforço, cara. Se você quer mudar isso, vai demandar isso. Você vai ter que vencer o muro ali. Vai ter que empurrar o muro para frente um pouquinho. Eu admiro muito os caras que conseguem fazer isso, cara. O Fábio Gorgel para mim é um exemplo. O cara realmente ele vive como um ninja, mano. O cara criou o mundo dele, né? Criou o mundo dele. Isso é muito louco, cara. Cara, eu estou cagando para notícias. Cara, eu sou meio assim, velho. É mesmo? Você consegue ficar... Eu tenho pessoas que às vezes me perguntam uns bagulhos. Ah, você viu o que aconteceu isso? Eu falei, cara, não fazia ideia, velho. Eu vi na minha mesa. Hoje em dia eu entro na rede social, posto as coisas, respondo minhas caixinhas e saio, já não fico olhando mais. Consumo YouTube majoritariamente canais gringos de algumas universidades. Lá na gringa é muito comum professores filmar as suas aulas em Stanford e Harvard e disponibilismo, velho. Gratuito. É maravilha. Tem uns caras fodidos lá na tua casa de graça. Estou assistindo aula ali, né? Porra, está louco. Sem eu ter que estar lá sentado, né? Eu assisto tudo aquilo. O cara para estar lá tem que pagar algumas milhares de dólares para assistir a aula. Estou assistindo aqui do meu sofá. E é incrível como que o YouTube se transformou numa máquina de conhecimento um dado, né? Muito. Se você souber usar, cara. É. Eu tenho um hábito, eu gosto de aprender coisa nova. Então, eu falo assim, porra, todo ano eu vou pegar alguma coisa que é muito desafiante e nova e vou aprender. Aí eu pego para poder aprender aquele negócio ali. E aí eu tenho um hábito que é o seguinte, quando eu vou aprender alguma atividade nova, seja, sei lá, um esporte, eu tenho uma regra de 100 horas, que é o seguinte, cara, eu vou assistir 100 horas de conteúdo disso aqui. Eu meio que me organizo da seguinte forma. Primeira coisa, eu gosto de fazer coisas de alto risco, né? Então, a primeira coisa que eu quero ver é vídeos de acidentes com aquela atividade. Como que a pessoa morre? Só para eu entender... Tipo, você vai começar a fazer esqui, redskis... Sei lá, kitesurfing. Aí eu quero saber, cara, como que a galera sofre acidente e morre aqui? Deixa eu ver os vídeos de acidente. Porque aí eu já sei o que evitar. Sempre falam, o que eu não posso fazer, o que eu posso fazer eu vou descobrindo ao longo do tempo. Entendi. Deixa eu set my boundaries aqui, sabe? Eu meio que faço isso. Então, como que morre? Eu lembro direitinho de eu aprender no mergulho, né? Muitos anos atrás quando eu fui fazer o PAD. Cara, como que o nego morre? Aí, como que o nego morre? Entendi. Agora, deixa eu ver, cara, best practices, né? Então, cara, quais que são as boas práticas? Deixa eu assistir o que eu vou assistir lá quando eu começar as minhas aulas aqui para eu já ir, porra, anotando, entendendo qual é o negócio. Aí, quando eu chego para poder fazer a atividade, geralmente eu aprendo muito mais rápido do que o normal. Por quê? Porque a parte teórica já está meio que dominada. Já entendi a parte teórica. Só que agora você precisa de um comportamento motor a ser treinado ali. Só que a teoria eu conheço. Então, eu gasto mais tempo no comportamento motor. Isso me ajuda demais. Estudo YouTube, cara. Olha, exatamente. A pessoa aprende que ela quiser ir no YouTube. É isso mesmo que eu estou falando, cara. Cara, tem um neurocientista, Thales, que tem um livro chamado Comporte-se, do Robert Sapolsky. Sugiro muito que você leia, cara. É um livro que eu acho que você vai amar. Ele explica o comportamento humano do início ao fim, assim, é fantástico. Robert Sapolsky. Esse cara era professor de Stanford hoje. Eu não sei se aposentou já. E ele tem um curso inteiro no YouTube, cara. Eu não acreditei quando eu vi. O curso inteiro de neurobiologia do comportamento dele da aula inicial até... Acho que deu umas 30 horas de aula, velho. É animal, né? Aquele curso ele dá para Medicina em Stanford. É animal. Eu fiquei incrédulo. Inclusive, eu falei, não é possível, eles vão tirar isso daqui. Eu baixei tudo e salvei no HD. Se tirarem, já está ali, né? Tudo lá, cara. Como é? Onde é que você conseguiu uma aula dessas de um cara desses? Eu uso muito o YouTube para isso também. Cara, é isso aí. A aula, tipo... Eu me lembro que antes de fazer a Easy Taxi, eu estava estudando muito modelos de negócios que surgiram lá fora. E aí, tem um professor, tem um professor, a gente tem que se chama Steve Blank. Que ele é a grande... Foi naquele momento, hoje em dia, ele não é tanto, mas foi a grande referência dos empreendedores ali de, sei lá, 10, 15 anos atrás. O pessoal tudo... Olhava os livros ali do Steve Blank como a meca, né? Para você validar um MVP, a construção de um MVP e tal. E aí, eu me lembro que eu olhei para o YouTube e estava lá, aulas inteiras ali sobre o tema do Steve Blank. Eu falei, não é possível. Exatamente isso, cara. Eu botava na minha agenda. Eu falei, cara, vou trabalhar, vou fazer isso aqui, ora tá, eu vou parar. Cara, enquanto eu tiver parado aqui de produzir, eu vou assistir a aula do Steve Blank. É isso aí, cara. É o que eu faço. Eu consumo muito vídeo no YouTube, consumo muito canal gringo e hoje em dia, vários jornais assim para ver o que estava acontecendo. Mas aí, meu, putz, eu percebi que estava mais me deixando ansicioso e enfim, não mudou nada teoricamente. Estou mais produtivo. O que significa esse balãozinho vermelho que está na camisa? Vou e alto de forma leve, cara. Isso daqui a gente, é o símbolo do reservatório de dopamina e a nossa premissa é que você consegue ir muito longe sem se fuder pra caralho. Tipo, no sentido de se fuder saúde e ficar todo zoado. Partindo de um pano de fundo daquilo que eu falei anteriormente, que você consegue uma excelência repetindo comportamentos que nada tem de extraordinários. E quem que é o seu ICP? Quem que é o seu cliente no reservatório de dopamina? Cara, uma vez a gente fez um encontro presencial aqui em São Paulo e eu entrei e tinha um mano de abarreta com camisa do Corinthians no canto e um dono de cinco supermercados do lado dele e os dois conversando. Então tem tudo que é gente lá. E o que eu encontro lá dentro? Você vai encontrar diversos módulos de cursos, por exemplo, tem 80 aulas comigo e eu posto uma por semana. Por exemplo, a aula Neurociência dos Vícios, a Neurociência dos Hábitos, como regular o que é a função de um comportamento alimentar. Todo comportamento tem uma função. Às vezes a função do seu comportamento alimentar não é você se alimentar, mas sim você regular a sua emoção. A pessoa usa comida para regular a emoção. Está estressada, come. O mesmo pode acontecer com álcool. aula sobre a psicologia dos relacionamentos, aula sobre formação de hábitos, aula sobre dopamina, aula sobre... Cara, o meu módulo é desenvolvimento pessoal e profissional. De fato, eu tento pegar os ensinamentos da psicologia cognitiva comportamental e da neurociência, pegar a parte prática e ensinar lá para a grande população com uma linguagem acessível. Mas aí tem uma série de outros módulos lá. Tem módulo de finanças, tem o módulo do G4 que o pessoal disponibilizou ali que a gente falou com o seu CEO e eles disponibilizaram um módulo de empreendedorismo lá, está bem bacana. Tem módulo de culinária básica, cara. Ensinando a molecada a fazer arroz, fazer um bom frango, fazer uma dietinha bacana. Tem módulo de nutrição com o meu nutricionista. Ele ensina o que é uma gordura, o que é um carboidrato, o que é uma proteína, a importância dos vegetais, enfim. E aí o módulo de culinária básica casa com esse, como fazer uma fonte de gordura boa, um carboidrato. Tem inglês instrumental, cara. O inglês instrumental é uma coisa mais fantástica que tem. É tipo assim, eu não tenho tempo de aprender inglês, mas eu preciso, no meu trabalho, tem que ler artigo em inglês ou sites de notícia em inglês. O inglês instrumental é você usar o inglês como um instrumento para aprender rápido aquilo. Então é quase como se fosse uma grande caixa de ferramenta da vida, assim. Tem várias paradas lá para você rapidamente resolver algum problema. E você acredita, então, que eu, ao educar uma pessoa sobre a origem daquele problema que ela está vivendo, ela começa a ter uma ferramenta para lidar com esse problema. Um dos princípios da psicoterapia validada cientificamente que a gente chama de terapia cognitiva comportamental é o que a gente chama de psicoeducação. O que é psicoeducação? Vem um paciente com toque, vem um paciente com TDAH, vem um paciente com transtorno bipolar, vem um paciente com transtorno de depressão. Além de você ter ferramentas para ajudar no manejo daquele paciente, uma das principais ferramentas é ensinar o paciente o que é aquilo. Seu comportamento, seu cérebro tem isso, seu comportamento normalmente vai ser assim. E na medida que o paciente vai entendendo o que ele tem, como que aquilo se constitui, isso automaticamente eleva o nível de consciência dele para que ele saiba lidar com aquilo. Faz sentido. É mais ou menos assim, você pode pegar um empre... Fazendo uma relação, né? Você pode pegar um empresário, além de você ensinar para o empresário o que é ser um gestor, o que é ser um líder, o que é ser um C-level, você pode ensinar as ferramentas para ele de como ser isso, mas você tem que ensinar o que é. Com certeza. Se ele não souber o que é, já é dificulta. E mesmo se você não tem as ferramentas, só de você ensinar o que é, ele mesmo já vai começar a criar uma série de repertório ali, né? Não tenha dúvida, cara. Acho bem bacana o que vocês estão fazendo. Vocês atingiram aí a marca de 100 mil assinantes, né? Super rápido, né? Um ano e pouquinho. Cara, o que você atribui a esse crescimento tão grande? Você acha que foi... Cara, as suas redes sociais que deu um baita kick. Com certeza. Isso eu acho que sim. Mas hoje a galera, até os alunos, eles me mandam mensagem lá quando eu falo que o RD é uma caixa de ferramenta. Eles ficam meio puto. Eles falam que na verdade o RD, o RD é uma abreviatura, né? Eles falam que o RD é um estilo de vida. Cara, a galera hoje vive isso daqui, sabe? Então a galera... Pô, você vai... Com certeza você pega alguém aqui para contratar que trabalha, que faz parte do RD e é um aluno que... Inclusive eu já recebi vários feedbacks de empresas. É um aluno... Aliás, eu tenho uma aula que eu fiz sobre como passar numa entrevista de emprego, cara. E lá eu ensino. Eu falo, eu tenho que aprender, tenho que estudar antes, saber o que é a empresa, a cultura da empresa, ver a cultura da empresa antes de ir. Claro. Então eu já dou, já dou uma ajuda. Tem vários depoimentos da galera empregada, graças àquilo. E aí virou um estilo de vida. Então a galera lá é um pessoal que se preocupa com sono, se preocupa com estudo, faz atividade física, vê o valor da dieta, entende que não precisa ficar se drogando e se enchendo de álcool para ser cool. Eu acho que o pano de fundo, Thales, é assim, cara. Até a metade da minha graduação, eu praticamente só bebia e fazia festa. Aí no metade da graduação para frente, eu descobri o poder que tem em estudar. Eu descobri que conhecimento é poder. Falei, cara, se eu tiver conhecimento, as pessoas vão me ouvir, vão trocar ideia, vão se interessar por mim. E desde aqui, daquele momento, o estudo começou a ter uma função na minha vida. A função de conseguir alcançar os objetivos que eu quero. E hoje, eu prego a ideia de que a gente, o RD, está invertendo a lógica. Antes, normalmente as pessoas faziam bullying com o nerd. No RD, hoje, a gente está falando, não, o nerd pode ser um cara foda. O nerd pode ser foda. O nerd shapeado, treina, faz dieta, leva as marmitas, lê livro. E é esse cara, é essa mina que a galera vai pagar pau. Claro. E não o cara que fica só bebendo e fumando e tomando vodka de noite. A gente quer inverter a relação. Então, o RD, acho que abriu espaço e deu lugar para um grupo de pessoas que já queria esse lugar. Pô, eu sou nerd, eu gosto de ficar em casa, não quero ficar saindo toda hora para a festa, cara. Eu quero ficar de boa lendo meu livro com a minha gata aqui, ficando tranquilo. Só que isso, a sociedade me pune por isso. Ah, porque eu sou gay, porque eu sou não sei o quê. Pô, eu só quero treinar, ficar quieto aqui, não quero ficar fumando pendrive, os bagulhinhos lá. Entende? E acho que o RD deu espaço e essa galera viu ali essa possibilidade. Sabe o que acontece? A gente, você é de oito? Eu sou de 94, cara. Eu tenho 27 anos. Puta, para mim você tinha 38. 27, cara. Que bom, não sei se você é bom, quer dizer que você é muito maduro. Eu sou 87, tá? A minha geração, a gente cresceu como, o que é cool? É ser rock and roll. Então, os nossos ídolos, inclusive muitos deles se suicidaram, né? Não dá para chamar esses caras de virtuosos. Então, nossos ídolos eram pessoas que se drogavam, que, cara, bebiam, que viviam uma vida extremamente promíscua, que era o que é ser rock, rock and roll. Mas aí, vamos colocar em contexto, né? Ser rock and roll, em uma época, onde o comportamento padrão, o establishment, era, cara, super restritivo, era, eu diria que, sufocante para o jovem. Aí, o rock and roll vem como uma resposta desse jovem de, olha, eu quero viver um negócio diferente disso aqui. Se é bom ou ruim, eu não vou entrar nisso aí, porque senão vai mais uma hora de podcast. Mas aí, eu quero viver o outro lado, eu não quero viver as suas regras. Exatamente. E aí, o rock and roll, ele entra como sendo o contracultura. Exatamente. Que é mesmo, o movimento punk que aconteceu na Inglaterra, mesma coisa, eu quero ser a contracultura desse negócio. Só que hoje, ser a contracultura é ser isso aí. Exatamente. É ser alguém que treina, que escolhe viver uma vida libertina, que escolhe trabalhar, que escolhe ser moral. Cuidar das finanças, estudar. Exato. Então, você ser o que anteriormente era considerado ser repressivo, hoje é ser contracultura. Exatamente. O mais fácil é você ser uma pessoa que não treina, que bebe pra caramba, que vive na libertinagem. Isso é mole, porque não exige nenhum tipo de esforço, nenhum tipo de sacrifício. Você ser antítese disso, que é a vida que a gente gosta de levar, ela sim exige muito sacrifício, exige muita renúncia. Cara, brigadão pelo papo, foi um prazer ter essa aula contigo hoje, eu adoro teu conteúdo na internet. Desde que me mostraram você, eu comecei a assistir, eu falei, puta, faz muito sentido, porque eu falei isso no início, pra mim é verdade, eu admiro muito aqueles que conseguem falar de forma simples, algo que é extremamente complexo, demonstra profundo conhecimento e você é um exemplo disso. E acabo adquirindo alguns hábitos novos, eu diria, alguns comportamentos novos pra ser mais exato no termo, por causa de coisas que você fala na internet. Legal, legal. Que legal, cara. Obrigado, obrigado pelo convite. Foi um prazer, eu fui muito bem recebido aqui pelo pessoal e mais pra frente a gente marca mais um aí pro papo. Vamos que vamos. Tamo junto, até a próxima. Gostou desse conteúdo? Então siga o G4 Podcasts aqui no Spotify e ative o sininho. Assim, sempre que sair um novo episódio, você será avisado. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí